Olá, meu nome é Antônio Pereira Gaio Júnior, estou aqui para divulgar a terceira edição da nossa obra Instituições de Direito Processual Civil, editada pela editora Juspódio. Agora já para o ano de 2017. Trata-se de uma obra em que nós já editamos desde 2004. Ela era em dois volumes e a partir de 2011 foi consolidada em um volume único. É uma obra totalmente atualizada, totalmente revisada pelo novo Código de Processo Civil, portanto não remaker, já que a edição anterior tinha basicamente setecentas e poucas laudas e na edição nova passa de mais de mil e cem laudas. Há ela uma estrutura extremamente interessante construída. Não somente comentários doutrinários dos institutos específicos, das novidades, na verdade acarreadas pelo novo Código de Processo Civil, mas também incursões a direito comparado e além disso uma robusta jurisprudência ao qual usamos em vários pontos polêmicos controvertidos durante o correr da presente obra. A estrutura dela envolve de uma maneira interessante todo o conteúdo abarcado pelo Código de Processo Civil, mas na introdução já trabalhamos a ideia do direito, processo de desenvolvimento, o processo como instrumento de melhoria de qualidade de vida, ao que pesquisamos há muitos anos, posteriormente a ideia do processo e da sua constitucionalização no direito brasileiro, e aí desfilando pelos 23 capítulos da obra, desde teoria geral do processo civil, até os meios propícios à solução de conflitos, como mediação, conciliação e arbitragem, dedicados em um capítulo também a isso. Portanto, nota-se que todas as novidades do direito processual civil, a partir do Código de Processo Civil, como efeito vinculante das decisões judiciais, os denominados precedentes, o incidente de desconsideração do processo de jurídica, a fundamentação das decisões judiciais, a improcedência prima face da petição inicial, enfim, uma série de roles, de conteúdos sumamente relevantes, e que tenho certeza que será muito útil para você, como para qualquer estudante e profissional do direito, desde cursos de alta capacitação, passando também pela graduação. Enfim, espero que essa obra seja o início de essa grande caminhada pela Juspódio, e que certamente possamos estar juntos com comentários de vocês, na verdade, com apontamentos e com nossos diálogos, para que a vida seja sumamente longa aqui na editora Juspódio. Muito obrigado e conto com o prestígio de vocês. Até mais.